Música Fala que eu sou do Rubro Negro Estamos aqui nas arquibancadas do estádio Manoel Barradas Rolando o jogo Vitória e Barcelona de Lhéus Pela semifinal do Campo Alto Baiano Vamos ver aqui com o torcedor do Leão Como é que está essa expectativa Para o resultado da partida Meu nome é Eric, eu moro no bairro de Brotas Estou de bola Vitória está perdendo agora Como é que está essa expectativa para o Vitória virar esse jogo? Eu estou aqui na fé, na expectativa Para o Vitória virar esse jogo Nós aqui somos imbatíveis Estamos aqui com? Tico Do bairro de? Nova Brasília Foi de bola, meu irmão Seguinte Teve agora uma ação aqui no intervalo Do Caminhão Pipa O que você achou aí? Show de bola, BetSight, toda vitória Legal, legal, muito bom A galera estava todo mundo aqui morrendo de calor Foi bom E em relação ao jogo, meu irmão Estamos perdendo aí Mas a expectativa é da nossa virada? A expectativa é da virada Com certeza, daqui a pouco sai Estamos aqui com? Renata Do bairro de? Valéria O que você achou aí dessa ação da BetSight Do Caminhão Pipa agora no intervalo? Perfeito Perfeito Está muito quente Tem pessoas que passam mal Eu presumi que tem pessoas que não baixam Então, pra mim foi ótimo E aí, Vitória perdendo, né? A gente está aqui torcendo Praça a vitória Nessa virada Como é que está a expectativa? A expectativa aqui hoje Seja 2x1 Nesse momento Nesse momento Pense pro Vitória Marcado em cima de Rodrigo Andrade Expectativa pro Leão Aí empatar a partida E buscar a virada também Aqui jogando no Barradão Lembrando que o Vitória Está a 20 jogos Sem perder aqui no estádio Mano Abarrada Nesse momento 3x1 3x1 BetSight 3x1 Vitória BetSight Vai! Valeu, obrigado Quero, quero Disparar pelo amor Disparar pelo amor Quero, quero Disparar pelo amor Independenho Quero, quero Quem já está volta Divórcial Tá啊 Boéu, o tudo Tudo. Eu vou C안ir Eu vou V refuge Pelo Vindória, minha vida, avante meu leão, a força que eu tive é essa mocinha, que vai te tirar. Uou, Vindória meu amor, uou, você vai meu amor, uou. Virando eu, 2 a 1 e agora vai. Uou, irmão, vai ganhar aqui, vai ter que ser muito títico, vou durar uma brilhinha aqui, vai ganhar um rio. Venha Palmeiras, venha Flamengo e Gil Bahia, vai aqui que mulher só é. Uou, 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 Uou. Chama a bateria, chama o carro, sai na frente, sai, sai na frente. Sai porque a turma é chamaquete. Sai, sai na frente, sai na frente. A zona é aberta. E a chapaquete, desde 97, ninguém se cura, chama a bateria para tocar o sai na frente. Vinte jogos de vencibilidade, vai aí. Barradão está fazendo a diferença para o real do jogo. O que essa torcida está fazendo, a gente está virando o jogo, a gente está incentivando a vitória. Vira Palmeiras, vira Palmeiras. Caiu no Barradão, acontece o que, pai? Eu, 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 caiu na frente. Caiu no Barradão, virou com muita dinheiro. Porra, Barradão, porra! E trevistei aqui, meu brother Eric, na hora do intervalo. Aconteceu o que, pai? Nós viramos, eu falei que é que nós somos imbatíveis. Bora! A B B P A F O U 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 O que é isso?